É isso aí galera, tô no Passo Los Libertadores, são 7 da noite, tô quebrando as regras, mas é que tá chegando uma nevasca como vocês podem ver, e amanhã isso aqui vai tá fechado, cheio de neve, vai ser bloqueado por isso eu tô arriscando, muito foda, é radical, foda mesmo, abraço, saudade de minha totusca. Olha ali, olha ali.